Ter futebol na tela da EA Sports, vem com a gente, a promessa de um ótimo jogo. A balada está aqui ó, na tela da EA Sports a partir de agora ao vivo do Emirates Stadium, na imensa capital inglesa. Eu sou Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. São as quartas de final da Carval Cup, restam só oito times agora na briga pelo Caneco, promessa de bom jogo. É Arsenal e Aston Villa. A Copa está funilando e se aproximando dali. Olha o gol, não passa na defesa. Eles perdem a posse. De longe, olha para o gol, vai daí. Gol! Um golaço! De muito longe, que felicidade no chute, Caio! Que pintura! Finalizou com consciência, de muito longe. Quando ele ameaçou chutar de lá, eu confesso que não botei muita fé não. Mas que golaço, que bola que ele acertou. Muita comemoração ali no banco, Villani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Gol! 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 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Angel Correa. Gol! 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 Vai conduzindo com a bola no pé. Gol! O Arsenal penteia, gira a bola, procura o espaço. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Passe em profundidade. Sensacional no limite Voa pra fazer a defesa Saiu o escanteio Salva Leno Na camba Pra fazer o gol Pega o goleiro, boa defesa Cobrou, manda na área Pra fazer Toque pro Samson Aparece a zaga pra roubar Saca Odegaard E o Neni Saca com a bola Odegaard recebe Ganha uma aposta da bola Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Boa leitura de jogo Levantou Opa Parecia um bom ataque Não deu em nada Morreu A rapaziada toca de lado Busca o espaço Tentando empatar o jogo Sem perigo no cruzamento A bola vai fácil Fácil para o goleiro Romeu O Aston Villa Vem pro ataque Tá morto o ataque Já tem bola recuperada Cabe o levantamento Afasta a defesa O cruzamento Era perigoso Bodegaard Correa Ângel Correa Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Mas no final O time perde a bola Seguei Jogar fora de casa É sempre complicado E o time tá ficando Pouco com a bola nos pés Mas essa posse menor Não significa Menos volume de jogo O time soube Ficar na frente E isso é o que vale De verdade Bodegaard Bodegaard O Arsenal vai puxando O ataque Bodegaard Vão encaixando o contra-ataque Perdeu Matou o ataque Subiu a placa Teremos mais um minutinho De acréscimo Saca O árbitro apita Pede a bola 1 a 0 Placar tá magro Até aqui O Aston Villa O Aston Villa tá na frente Rola a bola Etapa complementar Beguin Beguin Romeu Betanha Corta o passo Interrompe o ataque E o Neni Bodegaard Bodegaard É a Premier League Que vai rolar Tá na sua tela Arsenal Contra o Norwich Eu acho que o jogo vai ser muito disputado Tenso Brigado no meio de campo Tem espaço Pode vir o contra-ataque Tá na cara do gol Carrega Dá até pra bater Bate na marcação Bodegaard E o Neni Angel Correa Bodegaard O Arsenal penteia Gira a bola Procura o espaço Vai descendo Vem o contra-ataque Deu boa bola Bola boa E acaba o ataque Não deu em nada O futebol ao vivo Está em casa Na EA TV Não perca a nossa programação Do mundo da bola Quem gosta de futebol Não pode perder Guga Eu tô animado Boa bola Pra correr Defesa A sede se estica A todos A envergadura Sensacional No lance Bom corte Leu bem o lance O Arsenal Tá mandando no jogo Em termos de posse De bola Mas não tá se convertendo Em chances de gol Tá faltando Ousadia Criatividade Fica difícil Correr atrás Do empate Assim Odegaard Recebe Passe interceptado O ataque Tá morto Chambers Eles penteiam Trabalham De pé Os vilãs Vem pro ataque Vem pra cima Inhaque Williams Com ela Corta o passe Vem a defesa Precisa no lance Agora que o Arsenal Agora que o Arsenal Recuperou a bola A torcida tá animada Pedindo o ataque Querem empatar Esse jogo No final Atenção Pode sair O contra-ataque Inhaque Williams Deu bem Se posicionou E cortou A bola Gabriel Nuno Tavares Com a bola Pressão Recupera a bola Do ataque Leida Vantagem Petanha Gol Pra ampliar O placar Com dois gols De vantagem Caminho aberto Pra vitória Caio E deixar as coisas Mais tranquilas Vamos ver se eles vão Recuar Ou se vão tentar Aumentar essa diferença Perder a bola Ali é gol Não tem jeito Fez uma bobagem Gigantesca Quando tentou Sair Jogando Ali não é lugar De brincar Saúde Coastal A мясa Aimentar Deca Com a bola Atenção reu Atenção Mas eu posso ver a tristeza em você Você pensou que eu estava voltando, mas é um no Você sempre estava ficando mal for control Eu não vou entrar em uma trap que você seca Eu vou voltar para o black like before Eu quero ser a razão por que você é um pro Mesmo que minha amor é icy, que é um cold Você não conhece ninguém como eu antes E eu perguntei a alguém como eu, não como você Eu vou fazer você ver Eu vou fazer você ver